Isso é Deus, agora o que Deus está dando aqui, se algum irmão pode, tem condição, ajuda um filho de uma vida, tem um caso que aconteceu, os irmãos aí, o Nabi conhece, lá em Petrolina nós temos um irmão que ele foi juiz e depois avançou dentro da carreira jurídica e ele foi do judiciário e foi até ser desembargador de tribunal, com alta posição dentro do judiciário. E ele montou-me, falou, bom, Claudio, eu quando fui começar a estudar, fazer direito, eu não tinha nada, eu só tinha um caderninho com algumas linhas e uma caneta e fui para a faculdade. Chegando lá, acabou a aula, eu ia indo embora, um amigo falou, onde você vai? Ele falou, eu vou procurar um lugar para ficar por aí, então vem comigo na minha casa. E naquele dia ele foi na casa do amigo e ali ficou, a mãe do amigo deu um prato de comida para ele. Ele falou, onde você vai pousar? Não tem lugar para pousar. Ah, pós aqui, tem uma caminha do filho, você dorme do lado. Ele foi, foi, ficou ali quase o tempo da formatura e se formou, se formou. Acabou a vida, cada um para o seu lado, o filho dela para um lado, ele para o outro, até que chegou um dia, ele formou-se em direito, foi ser advogado, depois passou, foi ser juiz e assim por diante. E foi indo a carreira dele. Até que chegou um tempo, ele chegou a desembargador de tribunal. E ele tinha aquele carrão grande, de chapa, aqueles carrão fortes que o judiciário tem. E ele estava na cidade de onde essa mulher morava, onde ele começou o estudo. Ele pegou o carro, foi lá com um motorista e ele sentado no banco de trás, desembargador de tribunal. Entrou dentro da casa da velhinha, com aquele carrão preto parado na porta, a mulher chorou. Você é ele, sou eu mesmo. A senhora me deu comida. A senhora me deu coisa. Você me ajudou. Eu sou o que sou por causa de você, velhinha. Não é divino isso? Não é colher fruto. E ele está vivo lá até hoje. Ele está vivo lá em Petrolina até hoje. Chama Josias Horácio.